Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoas, eu sou o Paulo Coy. Estamos aqui ao vivo para o Old Dragon Day 18, sejam todos muito bem-vindos. Ih, caraca, esqueci de configurar as musiquinhas do Old Dragon, do Roll20, mas dane-se, né? O que importa aqui é rolar dadinhos. Nós estamos aqui com uma mesa selecionada por praticamente vocês que fizeram essa mesa, né? Ou o Kaeb, por assim dizer também, que ele meio que armou um arapuca aí pra trazer a sua patota pra cá. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a gente abriu um concurso, eu pedi pra que vocês preenchessem formulários com alguns dados pessoais pra que a gente pudesse montar essa mesa do Old Dragon Day, fosse aberta pras pessoas... Porque, assim, quem acompanha as mesas de RPG aqui no meu canal sabem que são feitas com os meus amigos de longa data, que eu conheço pela vida afora, e muita gente pede pra jogar RPG comigo aqui no canal, e eu resolvi fazer essa aventura do Old Dragon Day pra dar oportunidade pra vocês. Então, eu criei um formulário pra que vocês preenchessem, e coloquei uma única regra, que fosse ser maior de idade. Recebi muitos formulários, mas todo mundo com... Abaixo de 18 anos, e claro, não podia permitir que pessoas que não pudessem se responsabilizar juridicamente pelos seus atos tivessem participação aqui no Alive, transmissão ao vivo e tal. Então, selecionei apenas a galera que tivesse mais de 18 anos, e foram justamente esses meliantes que estão aqui embaixo e que vai jogar RPG com a gente hoje. Então, eu gostaria, por favor, que vocês se apresentassem, começando pelo Henrique, que tá aí. Por favor, apresente-se para a nossa audiência. Prazer, galera, sou o Henrique, vou jogar com a Calive, que vai ser uma clériga. E é isso aí, vamos tocar essa aventura pra frente. Beleza. Logo em seguida, nós temos Bisnaga. Opa, sou o Thiago, vulgo Bisnaga. E vou jogar com o Ralf Lindungo, vou sair roubando todo mundo aí. Pode tomar cuidado com o Pock de Ouro aí, que... Logo em seguida, nós temos o Ederson. Fala, rapaziada, boa tarde aqui. No meu Ederson, vou jogar com o Elenui, uma elfa guerreira, né? Para o sistema aí, uma homem de armas aí, arqueira, extremamente habilidosa. E vamos com essa aventura épica aí, hein? E para fechar, o grande articulador desta mesa, que manipulou todos os dados para que ela acontecesse, Kaeb. Fala, galera, vamos de Galduk, o anão guerreiro. Vamos lá, vamos pra cima. Deixa eu só, vou dar uma reduzida aqui na sua voz, que ficou bastante alta, Beto. Agora vai ficar legal. Pronto. Pois bem, senhores, então hoje nós iremos jogar o Old Dragon Day. Para quem não sabe, o Old Dragon Day é o dia de aniversário do sistema Old Dragon, que é um sistema de RPG nacional, sempre repito isso. E nesse dia, nesse dia comemorativo, eles sempre lançam uma aventura Old Dragon oficial para ser jogada em eventos, ou então você junta seus amigos para jogar essa única aventura. E pela primeira vez, apesar de eu estar com esse sistema desde o dia que ele foi lançado, lá em 2011, 2012, vai ser a primeira vez que eu vou mestrar um Old Dragon Day. E eu achei muito oportuno fazer isso aqui no canal, então espero que vocês curtam bastante. Eu não vou acompanhar o chat, o chat aqui também meio que não atualizou. Deixa eu forçar aqui, deixa eu ver se ele forçar a barra aqui, para ver se ele aparece pelo menos. Se ele aparecer aqui embaixo, eu consigo acompanhar, mas às vezes funciona, às vezes não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo atualizar esse chat aqui rapidão. E aí a gente começa a nossa aventura, vou ver se consigo colocar umas musiquinhas também de fundo para dar o clima, que eu percebi nas últimas sessões de RPG aqui no canal. Eu coloquei musiquinha, putz, dá um mó climão maneiro, cara. Música legal, cara. Dá uma ambientação bacana. Dá muito, fica muito bom. Dependendo da música, às vezes não é nem aquilo, mas o pessoal já começa a ficar com medo. Já, cara, já. Já entra, já no... Vai no psicológico. No psicológico. Aumenta a imersão, né? Sim. Inclusive, vamos fazer isso agora. Vamos ver. Bom que eu já sei algumas músicas de cor, então... Eu já sei qual vai ser a música de combate. Procurando aqui, galera, para o estúdio. O combate já está aqui. Vamos ver. Essa aqui vai ambientar bem. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. O chat foi para o saco agora. Não vai funcionar de jeito nenhum. Espera aí. Vou dar um jeito agora nisso. Você está arrumando aqui, eu vou dar uma... Já volto, rapidinho. Vai lá, vai lá. Paulo, uma dúvida que surgiu, cara, foi em relação ao alinhamento dos personagens. Como é que isso vai ser? Olha só, cara, no Old Dragon, você não tem essa cobrança agressiva de alinhamento. Você somente a questão de você ser ordeiro neutro caótico. Entendeu? Agora, o lance de você ser maligno, bondoso e tal. No Old Dragon, ele não... Isso não é explícito no jogo. Entendi. Beleza. Enquanto o Ederson não volta, deixa eu ver aqui uma outra solução para o chat. Esse chat aqui do... Eu uso às vezes funciona, às vezes não. E nos usa às vezes não é chato pra cacete. Jorge, é do YouTube ou do Twitch? Na verdade, é um programinha que eu utilizo em Globos 2, que faz a transmissão para os dois, entendeu? Agora vai. Agora tá rolando o chat. Bom, vamos colocar então. Todo mundo já tá na mesa? Deixa eu ver aqui. Já tá todo mundo na mesa. Tá. Então... Vamos lá. Então vamos colocar a primeira musiquinha. Por favor, me digam se vocês estão ouvindo. Sim. Eu não tô, não. Também não. Deixa eu aumentar aqui o volume. Lá. Agora sim. Eu tô preocupado do meu som tá saindo duas vezes. Tô te escutando tranquilo. Não, o som da minha música aqui, que a galera ouve. Mas não é bem uma música que você pôs, né? É, eu vou ter um somzinho de fundo. Um somzinho de fundo. Isso, exato. Isso, exato. Isso, é isso mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou dar um... Dá parecer com isso aqui. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui rapidinho. O que eu tô fazendo, rapaziada? Vocês não querem colocar o nome do personagem de vocês lá no ouvinte também, pra facilitar? Eu mesmo vá lembrar nome de personagem, é? Nossa, eu também. Eu também sou a negação pra isso. Como é que faz isso? Vocês vão lá no... Na roda dentada que tem? Isso. Aí a primeira coisa que aparece é nome de exibição. Aí vocês... Vocês colocam o nome do personagem também. Dá um Enter aí, salva. Aí fica no... O nosso nome lá, fica o seu nome e o do personagem. Aí fica... Não existe mais o... Certo, cara. Agora é só o Galduk. Galdun. Não, meu... Também não tá aparecendo o nome de personagem, não. Só o meu nome mesmo. Isso aí. Você apague. Coloca. Você pode colocar os dois. Galduk. Nós temos um... Entendedor de... O ouvinte entre nós. Ah, cara. Eu... Eu comecei a jogar RPG por causa dessa facilidade. Cara, com certeza, né, bicho? Quero juntar a galera. Ó, já tive... Já tava querendo... Já tava querendo juntar a galera. Ninguém conhecia. Já fui arrastando um monte de gente pra jogar RPG, irmão, primo. Mestrando pra todo mundo. E o ouvinte, pô, facilita pra caramba. Cara, o nome disso se chama vida adulta, querido. É. É uma parada que eu sei que isso causa inveja de algumas pessoas, mas aqui no bairro a gente tem até gente sobrando pra fazer mesa, viu? Oh, que parada. É só querer que a gente junte uma galera, cara. Que sonho, velho. Você vê, né, cara? E tipo, ele falou, aqui no bairro, velho. Você vê, né? Nem tipo, não, aqui na cidade. É. Se a gente for ali no centro, ali, não, não. Tipo, no bairro, né? Pronto, agora tá ok. Vamo lá? Todos prontos? Estamos prontos. Ó, depois me mandam... Deixa eu ver aqui, o arcanjo tá falando ali, não poderia ficar fora da live. Ah, canal do COI. Depois me mandam privado no Steam ou na botonete. Ah, cara, beleza. Deu certo sim, velho. Deu certo sim. É porque eu tava viajando, eu não consegui responder ninguém, cara, esse final de semana. Nenhum... Não respondi comentário de vídeo, não fiz nada ainda. Vou responder depois e deixa estar live. Então, vamo lá, hein? Então, vamo começar, senhoras e senhores. Então, está tudo pronto pra nós começarmos a aventura do Old Dragon Day 18, A Sombra que Veio do Mar. Inclusive, essa sombra que veio do mar, ela faz parte das Crônicas das Chamas. Se não me engano, é uma aventura do próprio Old Dragon. Se não me engano, tem lá no... na Redbox. Eu não conheço nenhuma das aventuras prontas dele, então, aqui vai ser apenas um one-shot mesmo. A pequena vila pesqueira de Felgrin está sofrendo um terrível revés. Às margens de um dos afluentes do lago Dagon, a vida se desenrola pacata como sempre, até a chegada do navio dos piratas. Esses bandidos desordeiros atracaram no porto e seguiram para a vila. Quebraram parte da taverna, feriram mais de um punhado de guardas e saíram às gargalhadas, levando provisões, o ouro que puderam encontrar e, claro, o mais importante, o ídolo de proteção da vila. Vocês chegaram poucos dias depois, encontrando destruição, sangue seco e aldeões feridos. Se compadeceram e juraram ajudar os pobres pescadores, levando justiça aos piratas e trazendo de volta consigo o ídolo que tanto lhes faz falta. Esse é o nosso prólogo. Após três dias de jornada fluvial, vocês avistam um navio ancorado no cais de uma cidadezinha. decidem aportar ainda à distância para se aproximar sem chamar atenção e percorrem o resto da elameada trajetória a pé, chegando às paliçadas ao cair da noite. Se deparam, no entanto, com os portões fechados. Um guarda-grita do alto de uma das torres de proteção. Ei, desgrama! Estamos no meio de um autódromo. Ines 1 está fechada! Ninguém entra ou sai até que os piratas irem embora. Estamos pobres em defesa e esperança. E logo se afasta da visão de vocês. Vocês, então, se viram, fitam o navio um veleiro simples com duas balistas laterais. Uma nuvem, desculpa, uma espécie abruma cobre o porto, tornando impossível divisar na escuridão se há sentinelas a bordo do navio ou suas posições caso elas estejam lá. Talvez os piratas, tão seguros de sua impunidade, estejam simplesmente dormindo. o que vocês vão fazer? E todo mundo fica calado. Quem é que vai tomar a iniciativa aí, galera? Bom, e aí, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Vamos tentar entrar? Ei, nobre soldado! Acalme-se, estamos aqui buscando auxílio com informações para talvez ajudá-los, vocês. o soldado volta, tipo, vocês ficaram ali na frente dos portões, são portões altos de madeira, madeira rústica talvez, não muito trabalhada, porém, o suficiente para fazer uma certa segurança, apesar de ser bastante pobre. Então, você se dirige e de cima de uma dessas torres também, feitas com pedra e madeira, de lá sai o soldado. O soldado, ele não demonstra tanta segurança, sim, mas sem aflição e medo. Ele coloca assim, viajantes, não há o que vocês fazerem aqui, está muito perigoso, esse bando de piratas volta e meia retorna aqui à nossa cidade, mas dessa vez eles estão mais ariscos e é melhor vocês voltarem, daí meia volta. Deixe-nos ajudar, veja, nossas armas não estão nem em punho. Não há esperança aqui, meu nobre. Eu entendo a sua boa vontade, mas vocês não são capazes. Deixe-nos tentar, pelo menos. nós já estamos tendo muitas perdas aqui, Caliv, Caliv é humana. É melhor vocês se afastarem antes que vocês estejam as próximas vítimas. Eu me viro para a Elenwin e pergunto se ela consegue enxergar alguma coisa na penumbra. Enquanto você se vira para ela, Elenwin já estava olhando, tentando avistar, se localiza, como estavam as brumas. Ela consegue, mestre, pelo menos daí, se ela se aproximar, ela consegue enxergar alguma coisa? Olha só, por mais que esteja à noite, vocês estão num lugar que está sendo, apesar de claramente as nuvens estarem se fechando para uma provável tempestade, vocês estão assim, numa entrada como se fosse, vocês estão ali na região do cais, das docas, da pequena vila, então ali você tem uma certa iluminação, vocês não estão na penumbra, porém, existe uma névoa, uma bruma, que está impedindo vocês, não é questão da penumbra, existe uma bruma que está impedindo a visualização de vocês, uma coisa de vocês se situarem bem, assim, apesar de vocês verem a silhueta e o barco e tal, vocês veem ali, mas a duna espessa na altura do, sei lá, tipo, do corpo mesmo, assim, não chega a cobrir todos vocês, mas dá aquela, sabe, uma névoazinha baixa que impede um pouco a visibilidade, não chega a ser a questão de escuridão ou penumbra, e vocês veem também o barco lá ao fundo. não me responde, ela fala assim, se não fosse por essa bruma, talvez eu conseguiria, mas ela está atrapalhando qualquer tentativa de identificar o que tem lá. Ela olha assim, bom, acho que temos então duas opções, ou a gente arrisca esperar aqui até amanhã para que possamos conversar com os soldados e talvez entrar na cidade com alguma proteção e algum descanso e buscar mais informações, ou podemos investigar o caso, o que vocês acham? Eu acho uma boa é dar uma volta pelo cais. Acordo. Geralmente piratas são arruaceiros, piratas são arruaceiros, provavelmente eles devem estar bêbados, talvez dormindo, como... Podemos pegar os desprevenidos. Concordo com você, eu acredito que como eles fugiram de uma vila e não aconteceu nada, eles estão, digamos assim, muito autoconfiantes, eu acredito que eles estejam com a guarda baixa. Muito bem. Bom, Dungo, você parece ter espaços mais leves do que os meus. Acho que você poderia ir lá dar uma olhada, o que você acha? Sim, com certeza. Mas, é... Não posso ir sozinho, preciso de alguém na retaguarda aí para se acontecer alguma coisa. Acho que você e a Elfa são os indicados. Sim. Eu sou muito pesado para isso. Concordo, concordo. Não, Dungo. Certo, então... Então vamos. Tá, beleza. Então vocês... Vocês começam a investigar o cais. Vocês vão passando, existem algumas... Algumas estruturas, vocês veem caixotes e pequenas mesas rústicas, aqueles carretéis de corda utilizada em barco sendo utilizados como mesas, caixotes utilizados como madeira, provavelmente ali em meio a... a... as mercadorias que normalmente chegam pelo cais ou que vão pelo cais. É... É uma cidade que claramente vocês percebem ali que pelo material que vocês vão encontrando caminhando pelo cais, aqueles... aqueles tablados de madeira por onde vocês vão caminhando sobre as paliçadas, vocês percebem muitos materiais de pesca, varas, redes, e você percebe então que é uma cidade que vive da pesca. E vocês veem esses caixotes, carretéis e vocês começam a perceber que muita coisa está destruída. Vocês veem marcas de garras nessas mesas, caixotes destruídos, marcas de sangue nessa região. Mestre, ele não é um comandante, ela é uma elfa, se eu consigo, da floresta, eu consigo discernir, se essas marcas de garra é mais de animal ou é questão de arma mesmo, espada. Não, 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 são garras mesmo, são marcas... É animal. É. Não, você não consegue distinguir se é animal ou não, mas você sabe que, tipo, você tem ali uma sequência de cortes como se tivessem sido garras, isso aí fica bem claro. Então assim, ei Dumbo, isso está muito estranho. É. Parece ser alguma criatura grande, né, fez belo estrago aqui na hora, tanto de sangue que está espalhado nesse lugar. Vamos dar mais uma olhada e ver se a gente encontra algum vestígio, alguma coisa, algum corpo. vamos sendo cautelosos. Beleza. Dumbo e... Eleu... É, ficou Elenui. É, Elenui. Deixa eu ver, o Dumbo, Dumbo por ser Ladino, você vai fazer uma rolagem de dados na sua perícia. Deixa eu abrir aqui a ficha. Desculpa, cortou. Cortou o som na rolagem de quê? Você vai fazer uma rolagem de dados utilizando a sua perícia. No Old Dragon, no Old Dragon, apenas o Ladino possui perícias, que são as perícias de Ladino. Então, na sua ficha, deixa eu até abrir aqui e mostrar para o pessoal. Deixa eu ver se consigo aí, vai aparecer para todo mundo, hein? Cadê os rundouts? O Dumbo, vamos ver se vai exibir para todos. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Deixa eu dar um zoom aqui para a galera da live, deixa eu ver se está legal. Está mais ou menos legal. Beleza. O Dumbo, ele tem aqui as perícias de lá, os talentos de ladrão. Então, você vai utilizar a sua percepção. Certo? Certo. Elenui, que também está fazendo essa busca, também vai utilizar a sua percepção. Você, no caso, só que o Dungo vai rolar um D6 e você precisa tirar um ou dois. E a Elenui vai rolar um D10 para tirar apenas um. Perfeito. Posso rolar? Pode rolar. A sorte o inverso. E assim começa. Agora, agora sim. O, o, você já manja ali também do, do ouvinte, né? É, já, já, já. Beleza. Olha lá. No caso, e o, quase. A Kaliv e o Galdunc, vocês estão mais afastados, estão seguindo eles, mas mais afastados. Certo? Certo. Um pouco mais de novo. Exato. Eu estava observando eles, na verdade. A gente, a gente é mais combatedor, assim, digamos assim, né? Pronto, beleza. E o scoutiano. Beleza. Então, meus queridos, agora a gente vai fazer a nossa primeira rolagem de dados. De teste de surpresa. Como é que funciona o teste de surpresa? Aqui no sistema. A gente tem, vai rolar um D6 cada um, e vocês precisam tirar seis ou mais no teste de surpresa, somando o bônus de destreza. Certo? Beleza. E aí eu vou dizer se vocês passaram ou não. Na verdade, eu não vou dizer. Vocês precisam tirar seis ou mais. Se tirou seis ou mais, vocês passaram. Se tirar seis ou menos, vocês perderam. Que lindo. Ok. Dê a ordem aí pra gente colar os dados. Então, por obsequio, faça um teste de surpresa primeiro. Todos vocês. Desculpa, qual que é o nome? Ah, tá, tá. É vocês que não conhecem o Roll20. Lá no Roll20, na parte... Só chamar o número de lados do dado. É um D6. Tá. Se não, seis ou mais. Isso. Então, vocês vão... Ah, eu não falei o... Ah, eu esqueci. Falei. Eu tenho que falar o dado, né, cara? Esqueci. Então, o Calive rolou. Tirou quatro. O bônus de destreza você não tem? Não, é... De destreza dez. Então, pronto. Beleza. Calive, tá surpresa. Eu vou rolar. Ah, tá. Então, pronto. Perdão, perdão. Não, não. Tanto faz, tanto faz. Rola aí. Ah, eu rolei cinco, mais três, oito. Passou, né? Passou. Pô, deixa eu ver aqui. Alelui. Ah, não. Caraca, tá... Pronto, nós temos o nosso... Não! Belo, gente. Ah, Maria. Beleza. Eu vou rolar aqui. Hum... Ó. Opa, tirou seis, fechado. Beleza. Então, tá. Dungo e Galdunque. Galdunque mais... Um pouquinho mais afastado, não tanto. Mas, ainda assim, próximo de Dungo e... E... Ele nu, que estavam ali atentos a tudo que estava acontecendo. Então, Galdunque, você é o primeiro, você percebe, vindo das brumas, um... Uma forma humanoide. Você não consegue identificar exatamente o quê, mas um humanoide. O dorso, cabeça, braços e pernas. meio que se movimentando. Primeiro sai um pelas brumas, depois você vê o outro junto. E... Eles começam a se multiplicar, vindo de todas as direções e cercando vocês. Você ainda não consegue... Eu saco meu machado. Exato. Bom, beleza. Você ainda não consegue identificar o que é, mas você percebe que são humanoides. E... Só que eles vão se aproximando aos pouquinhos, até que Dungo também percebe a presença deles. Nossa. E aí, exatamente, é isso aqui que vocês veem. Vou... Exibir aí pra vocês, mas falam se aparece, tá? Cadê, cadê, cadê? Apareceu aí? Apareceu. Pronto. Sim. Então, deixa eu ver como é que tá aparecendo lá pra turminha. Exatamente. Vou botar aqui mais pra baixo. E aí, pessoal, parece que complicou a situação. Já saquei as dagas já também. Pronto. Então, Dungo, Dungo e Gaunduk são... É essa criatura que vocês veem. Mais ou menos isso. Aparece um, pode ser um anão, um elfo, um humano, mas é essa estrutura. Eles vêm meio... Meio assim, se arrastando... Não, arrastando... Cambaleando? Meio cambaleando, fazendo uns barulhos estranhos. Cada movimento que eles fazem com a mão parece que estalam o osso. o olho... Você já vê que a íris já não tem uma coloração. É uma cor mais opaca, quase branca, um cinzento. Eles vêm balbuciando os dentes saindo assim pra fora. A cor da pele já um pouco acinzentada, meio quase um azul esverdeado. Talvez... eu dou um passo pra trás de modo que a minha retaguarda fique pra Kaliv, em direção a Kaliv e eu sussurro pra ela. Cuidado, estamos cercados. E aí... A princípio, vocês percebem assim, tipo, opa, eu já vi alguma coisa. Vocês são personagens de nível 2, a gente não sabe quais são as aventuras anteriores de vocês, mas vocês já têm um conhecimento pra... Opa! A primeira impressão que você, Galdunck, e o Dungo... Opa! Isso aí parece ser um zumbi até o momento em que eles avançam correndo como se estivessem agindo em conjunto em direção a vocês. Dungo e o Dungo vindo em direção a vocês. Gundo, Dungo e Galdunck. Iniciativa, meus queridos. Iniciativa. Vamos lá. Iniciativa no Roll20 ou no Roll20, no Old Dragon é um teste de destreza. Então vocês vão rolar um D20 mais o bônus de destreza e aí a gente vai ter a iniciativa de vocês. E a iniciativa é... Existe também... Existe também no Old Dragon o bônus de arma, mas a gente não vai usar aqui pra não ficar muita coisa. Então, é a iniciativa, mas o... Quer dizer, eu não sei se existe o bônus de arma, eu tenho que verificar isso depois. Mas vai ser... Cada arma te dá um... Um bônus de iniciativa, né? É, quanto menor a arma é mais rápida. É... É a lógica. É. Mas vamos só utilizar o bônus de destreza pra não ficar um pouco complexo. Então rola o D20, mais o bônus de destreza. Pode rolar, Dungo. Uhu! Eita! Boa. Vou rolar. Mais 3 o meu bônus, tá? Dá um 22. Ixi. Então, deixa aqui... Enquanto isso, ela é noita, ela tá olhando pra lua. Não deu nada. É que a Lib também. Então vamos lá. Só por favorizar que eu tô com a massa na mão. Dungo ficou com... 22. 22. Eu acho que eu vou usar a porra do... do turn order no Roll20. Tava pensando em não utilizar, mas eu vou usar. Ahn... Cadê? 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 O cara com musiquinha é muito maneiro, né, velho? Uhum. Sim. Então, cadê? Pra você conseguir arrastar aqui pra dentro? Não. Porra, Kaeb. Você tirou dois, velho. Tá maluco, cara. Sim, eu sou paciente. Eu espero pra atacar. Dois mais quantos você tem? É, eu vou precisar botar... Mais um de destreza, o Galdunck. Eu vou colocar vocês aqui no... Tem um. Objetos de tokens. Eu vou botar os tokens de vocês aqui só pra... Pra eu poder colocar no... No turn order. Tá bonitinho. Eu tenho que tirar essa aberração da frente, né? Ah, é porque assim, não... Deixa eu tirar ela, peraí. Você pode ir manejando, diminuindo as janelas e tal. É, você pode fechar. E é que... É que ele tá no celular, o celular não é mais treto, mexendo. Ah, é. Não, mas ele tá no celular o... Ah, não, é só... É, pode... Legal você puxar ele como token também, porque aí... Você faz o... A ordem. É, pior que eu não fiz, cara. Eu só fiz ele como... Eu só fiz ele como... Como... Handout. Ah, só... Você clica lá e... No... Lá no turn order mesmo, a engrenagem, coloca adicionar e escreve o nome lá. Putz, será que tem isso, véi? Pô, tem, pô. Tá te falando. Pô, tem mesmo, cara. Putz. É porque eu sempre uso... Eu jogo com token, tá ligado? É... Mais fácil. Mas dá. Aí você coloca o nome aí. Criatura. Sei quanto. Aí você coloca a quantidade. Um só. Sabe? Tá vindo pra gente. Legal, legal, legal. Um cara só. Então vamos lá. Quem entrou agora foi o... Velduque e o... Dungo. Velduque com dois. Muito bonito. Dungo com... Três. E mais um. Mentira, véi. Caraca, vocês estão de sacanagem com a minha cara, véi. Por quê? Não, o Dungo tirou vinte, pô. Aqui, ó. Eu tirei dezenove. Dezenove. Mais três de... Ah, mais três. Mais três de... Mais três, é isso? Ah, tá. Eu não preciso sentir. Eu tenho mais um distreza, pô. Não desmerece, não, meu unzinho. Tá, agora eu vou rolar pras criaturas. Então... Mas o Galduque rolou dois. Então é mais um, três. Então. Então ficou três? Isso. É. Pronto, beleza. Vou adicionar aqui agora. Vai que esses bichos aí têm negativo. Vai que eles tiram um. Criaturas. Adicionar. Agora não tem aqui a quantidade. Divisor de rodadas, itens de jogo. Não, não tem isso não. Tá, beleza. Vamos botar aqui. Vou botar criaturas só. E aí eu vou colocar... Deixa eu rolar pra elas. Nós vamos entrar com dezessete. Eita. Vou botar agora na ordem. Então, e aí então o que vocês realizam... Já aparecem seis dessas criaturas vindo em diversas direções. Certo. Certo. Dungo, você percebe que duas delas vêm se rastejando rapidamente e, tipo, num piscar de olhos, elas já estão a ponto de fazer um ataque em você corpo a corpo. O que você vai fazer? Então é o seguinte, é... Eu posso entrar em modo de fortidimidade? Não, porque elas estão muito perto, né? Elas já estão muito perto de você e elas já te viram. A gente poderia utilizar a bruma, mas como elas já estão vendo você, você não pode. Se elas não tivessem visto ainda, ou se você conseguisse se desvencilhar do combate, elas fossem, por exemplo, se a atenção delas fosse direcionada pra outro player, outro herói... Talvez sim, né? Talvez sim, entendeu? Mas nesse momento não. Bom, já que elas estão muito perto, é o seguinte, eu vou pegar... Elas estão abaixadas no chão, elas estão rastejando, né? Não, elas estão... Elas não, não estão rastejando, estão andando normalmente. Em pé, só meio... Estão andando normalmente. É, curvado assim, como um zumbi, mas porém rápido, ligeiro, sacou? Entendi. Então, beleza, eu vou... Ataque, ataque de adaga. Beleza. É aqui, é um D20 mais um pra acertar. Certo. Vou botar aqui o som de combate agora, né? Eita. Ixi! Então, cara... Aí, quando você rolar o D20... Não rolou. Quando você rolar o D20, você... E já que ele tem o mais um, você bota barra R, espaço, um D20, mais um, que ele já vai com bônus. Tá, tá. No chat, tá? Porque você digita barra R, espaço, um D20, mais um, e já vai com bônus. Porém, você tirou quatro nessa rolagem de dados. Eu tirei quatro, né? Então, não vai rolar. Você vem com a sua adaga, você é pequeno e ágil como um halfling. Tenta acertar a primeira criatura e você percebe que ela já está meio, tipo, úmida. Quase que um escama surgindo na sua pele. E você tenta acertar, mas a criatura rápida consegue esquivar com facilidade. Você quer fazer alguma ação de movimento, alguma coisa? É, vou dar um passinho pra trás, né? Um passinho de ajuste. Beleza. É, no Old Dragon não tem essas questões de passe de ajuste, ataques de oportunidade. Não tem, ele é mais simples com relação a isso. Aí vai mais também do julgamento do mestre. Mas fica à vontade pra você fazer o que você quiser. Não, beleza. Eu vou tentar chegar o máximo pra trás que eu conseguir, ver que não deu certo o ataque. Vou tentar dar uma pulada pra trás aí pra... Talvez não se atingir de encheio. Beleza. No que você se movimenta pra trás, né? Com sua agilidade de pequenino. As duas criaturas, igualmente ágeis, elas se movimentam, cara. Elas se movimentam como se estivessem meio que dançando juntas. Assim, avançam juntos e elas... Ferrou. Quando você percebe aí a bruma dá uma... Quando você se movimenta, a fumaça da bruma libera. Libera, assim, você percebe que ela tá vestindo com as roupas diferentes, como se fossem roupas de piratas. E carregando pequenas espadas na mão. E uma delas tenta te apunhalar com uma dessas espadas. Vou ver aqui. Beleza. Vamos começar a brincadeira agora. Não é mesmo? Lá vai. Ah, puta. Uh, excelente. Pulei pro lado. Tirei um erro crítico. O primeiro ataque do mestre é erro crítico, então significa que a aventura vai ser uma maravilha. Vamos lá. Falha crítica. A gente tem uma tabelinha aqui no... Eu tenho o escudo do mestre, né, gente? O de Dragon? Alô? Eu gosto desse sistema, cara. Ele é muito simpático. Sacou? E a gente tem uma tabela de falhas críticas aqui. Eu vou rolar um D6. Pô, tô apertando. Um D6. E... Vamos ver aqui a segunda tabelinha. Caraca, velho. Beleza. Ela vem e essa criatura que tira um, ela se desequilibra. De repente, a fluidez do movimento do Halfling meio que desornoteou o monstro e ele meio que se desequilibrou. Lembre-se, ele está com menos um na classe de armadura. Então, eu vou botar aqui monstro 1. Menos um na CA durante... Até a próxima jogada dele, certo? Tá. E aí, o monstro 2, ele vem com as garras que vocês encontraram, que vocês perceberam, e ele tenta acertar você. Deixa eu ver. Beleza. Ah, tu tá de sacanagem, velho. Já pulei de novo. Já deu um pulinho pro lado, viu? Você tá assim, só dando os pulinhos, os monstros tentando te acertar e te dar agarrada e você dando só os pulinhos. Beleza? Porém... Enquanto isso, vem outros dois surgem das brumas e avançam em cima de Galdunck. E os dois vão com as garras em direção a ele pra poder agarrá-lo e tentar machucar de alguma forma. Galdunck. A primeira, o Galdunck já safo. Você tem escudo, né, Galdunck? Ou não? Não tem escudo. Tá, então você consegue esquivar primorosamente do primeiro ataque, já que você viu eles vindo de longe. Caraca, o que tá acontecendo com esses meus dados, velho? Sai de novo. E o outro também, tipo, tá todo mundo muito esperto e conseguindo fazer as suas esquivas. Porém, Elenui e Caliv não estão tão espertos assim. Então, os bônus de defesa, de destreza, desculpe, na classe de armadura de vocês, não vão contar pra esses ataques. Pois cada um de vocês são atacados. Deixa eu ver, já foram quantos? Dois, dois, quatro, né? Isso. Falta mais dois, não? Não. Faltam mais dois. Cada um em uma direção. Não é dois pra cada. Cada um vem na direção de um de vocês. Um vem com a espada e tenta acertar a Caliv. Ui, vinte e um. Pega? Pega. Pega. Opa! 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 Então, Caliv, você vai inaugurar a nossa taça de sangue. É, first blood. E vai tomar... Cadê, cadê, cadê? Espadada, né? Receba-lhes dois... Ah, dois de dano só. Foi um pequeno arranhão. Elenui, você também. Vem com a espada e... Dez. Dez eu acho que não pega, não. Pega? Pega, não. É treze sem a... Sem a C.A. Sem a destreza. Sem a destreza. Não, não. Eu não tenho um bonitinho de destreza. Eu tenho quinze de C.A. Mais dois da conta de malha e mais um do escudo. É, mais aí, meu amigo. Eu tirei vinte e um. Vinte e um é vinte e um. O primeiro pega, mas o segundo não. Não, mas o segundo foi na... Foi na Elfa. É treze sem a da Elfa. Gal Dunck, sua vez. Bom, eu quero saber se... Uma informação dos cenários. A gente tá sobre algum tipo de cobertura? Madeira? Não, vocês estão... Internação de palha, alguma coisa? Não, não. Vocês estão no céu aberto. O... Noite. As nuvens estão começando a se fechar pra formar uma possível chuva, uma tempestade. Vocês estão... Embaixo de vocês é a paliçada. Tipo, vocês têm chão... É um chão de madeira, úmida e apodrecendo e tal, que vai em direção aos cais, próximo ao barco dos piratas e tal. Basicamente isso. Tá, uma pergunta. Você disse que dois me atacaram. Esses dois, eles estão próximos um do outro? Sim, estão próximos um do outro. Então tá. Então eu quero... Eu quero pegar o meu machado e... Eu percebo que a madeira tá úmida e meio podre embaixo? Ou não? Eu tenho essa percepção? Você é anão? Porra, não. Cara, você não percebe. Se fosse feito de pedra, eu liberaria. Mas como aqui a gente tá com... É um sistema old school. Você não vai ter tanta percepção. Sério, vamos fazer o seguinte. Enrola um D10, vai. Tirem um aí, vá, por favor. É, não. Deixa eu pensar. Tá, descreva aí o que você quer fazer. Quero ver o que a gente pode fazer. Cara, eu quero... Se eu tiver alguma mínima percepção de que eu tenho a possibilidade de quebrar esse chão com o machado, ao invés de atacar eles, eu quero atacar o chão pra derrubar eles no mar, entendeu? Na água. Já que eles estão os dois próximos, eu queria tentar quebrar o chão embaixo deles. Beleza. Você vai fazer um teste de força. Como é que funciona o teste de força no Roll20? Você não conta o bônus. E aí você tem o seu valor de força. Você vai rolar um dado de 20 e tem que tirar o valor igual ou menor do seu valor de força. Ok, minha força é 15. Ou vocês tem que tirar 15 ou menos. Ok. Posso rolar? Vai. 4. Beleza. Então você pega o seu machado. Quer narrar a cena? Sim, quero. Eu levanto o meu machado pro céu, junto ele nas duas mãos, dou um grito, urro. E junto com o urro, eu bato no chão e quebro a madeira. E grito, morram criaturas viz. Beleza. No que você quebra a madeira, você abre realmente uma rachadura. A madeira realmente não estava em boas condições. Ela quebra a sua frente e derruba as duas criaturas na água. Certo? Vamos lá. Agora, vamos começar o segundo turno. Caliv e Eleanui, rolem a iniciativa. Mais uma vez lembrando, é um teste de destreza. Rolo o D20, somo o bônus da destreza e a gente vai ter a iniciativa. Deixa eu ver se aqui rola do jeito certo. Poxa, minha vida. O Ederson é o melhor jogador de RPG que existe na face da Terra. Ele vai ser o Phil que vai conduzir a aventura para o livro, pro inferno. Agradeço a você, Oladino, porque senão a gente ia explodir tudo. E Caliv e 11, então vamos lá. Eleanui, entrando aqui no 4. Tem qual é o bônus? Eu não tenho nenhum. Ah, você não tem, né? Então entra de 11. Isso. Perfeito. Podem decrescente. Dungu, passa a sua ação. Só eu de novo, né? Pra quem não joga o Dragon, mas aqui meio que vocês já perceberam, ele tem essa estrutura de turnos parecida com 5.0, D&D, Pathfinder. Você tem uma ação de movimento, uma ação padrão e ações livres à vontade. Você pode substituir uma ação padrão por uma de movimento. Certo? Beleza. Certo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar em direção à rachadura onde abriu no chão. Certo. Eu vou tentar pular. Consigo pular por ela? Pular pro outro lado dela? Hum... Deixa eu ver. A rachadura que abriu no chão tá um pouco afastada de você, porque o Gaon Dung... Tá afastada de mim. Tá, porque eu lembro que o Gaon Dung ficou atrás, vigiando vocês. Ah, ele tava pra trás. E vocês estão mais à frente. Você e a Lenui estão mais à frente. Caliv e Galdun que estão mais atrás. Uma ação de movimento. Não sua, porque você, por ser Ladino, ou por ser Halfling, você tem um movimento um pouco mais atrasado que os outros. Você anda menos. Você anda menos. Você anda 6 metros por ação de movimento, enquanto os outros. E o Galdun que também, se eu não me engano, ele anda 6 metros por movimento. Os outros andam 9. Certo? Então tá, então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou, já que eu tô muito, muito perto delas, eu vou tentar passar pra trás delas e dar uma, uma faquinha, uma facada nelas, entendeu? Em uma delas. Você vai tentar... Eu quero tentar passar por trás dela, sair da frente dela, meio que pra trás dela e um ataque, um ataque mais preciso, um ataque mais preciso de... com a daguinha. Tá, então você vai fazer uma movimentação, tipo um acrobatics, né? Isso. Ah, então a sua ação de movimento vai ser acrobacia. Você vai fazer exatamente o que o Galdun que fez. Ele fez, o Galdun que fez um teste de força, você vai fazer um teste de destreza. Ou seja, você vai pegar o seu valor de destreza, tem que tirar o seu valor ou menos. Ou menos, né? Então beleza. Minha destreza é dezessete. Vamos lá. Aí. Beleza. Com uma certa dificuldade, você consegue se desvencilhar do... Do zumbi, sim. Do pirata maluco lá, do pirata meio zumbi. Você consegue se desvencilhar daquele que se desequilibrou na sua frente. Então, dele você consegue dar uma pirueta e rodear ele e ficar atrás dele. Lembrando, ele tá com menos um na classe de armadura. E por conta dessa sua jogada meio mirabolante, você vai poder fazer um ataque furtivo nele. Certo? Isso. Com o ataque furtivo, você vai ter dois... Dois ou é um? Não lembro. Você vai ter, se não me engano, é mais um na jogada de ataque. E... Eu acho que era mais dois, cara. O dano vai ser duplicado. E o dano vai ser duplicado. Deixa eu só carregar aqui na... Ó, o ataque furtivo... Ah, é... Vezes dois com o ataque furtivo. O que é isso? É... O dano é dobrado. Ah, o dano é dobrado. Beleza. Deixa eu só te falar o bom que você vai ter. Peraí, eu vou te falar agora. Do lado do furtividade, tá escrito 45%. Não, não. Não é isso, não. Peraí que você te falou. Agora, peraí, peraí, peraí. Se o Bruno estivesse aqui, ela falava como é. Só joga de ladino. Você ganha mais dois na jogada de ataque. Mais dois na jogada de ataque, beleza. Mais dois na jogada de ataque. Então vai lá. Então aqui é... Barra R, espaço, um D20, mais o seu bônus de força, que eu acho que você não deve ter. Não, é mais... Meu bônus, no caso, não é destreza? Não, não. Você vai estar dando ataque. Ataque de corpo a corpo é força. Então não tem um bônus de força. Então beleza. Então é um D20, barra R. É, 11 é zero o bônus, né? Isso, 11 é zero. Então é barra R, espaço, um D20, mais dois no ataque furtivo. Mais dois no ataque furtivo. Mas o meu ataque é mais um já. É um D20, mais um pra acertar. É por causa do seu bônus de nível. É, então é mais um. Então coloca mais três. Mais três, então. Mais três, isso. Coloca mais três, isso. É, tem um bônus de nível, é verdade. É, um D20, mais um... É o bônus base de ataque. Puta. Você faz o seu movimento mirabolante, você consegue se posicionar exatamente atrás da criatura. Ela não percebe, ela tá desequilibrada, mas você tenta fazer o seu ataque, mas alguma coisa se te distrai. E talvez as neblinas, você por ser um pouco mais baixo, e acaba errando o seu ataque. Passou reto. Agora são as criaturas. Galdunque. Você deu a machadada, abriu um buraco no chão e elas caíram na água. No que elas caem na água, você percebe, e na hora que você olha pra baixo, você percebe elas nadando como se fossem... Tipo, já se o Waterworld com o... Sim. O Robin Hood lá, esqueci agora. Qual o nome daquele cara, velho? O ator? Cara, isso foi um clássico. Que eles tinham as guerras. Todo mundo conhece. Pronto, eles tinham as guerras. Exatamente. Enfim, você vê, tipo, eles nadando, como se fossem aquele cara, assim, muito rápido debaixo d'água. Aí você... Esperava que ela se derreter, pô. Na hora que você olha, vocês veem eles nadando, assim, muito rápido debaixo d'água. Você meio que fica assustado. Eles meio que dão uma volta pelo buraco, e saem, tipo, com um jato assim da água. E pulam de novo na sua frente. Sacou? Minha nossa. Essas aí foram as duas ações de movimento deles. Eles nadaram e pularam pra aparecer na sua frente de novo. Bancaram os golfinhos. Dungo, a criatura que você tentou atacar por trás, ele se recompôs. Então, o bônus na armadura já foi. E junto com o outro que já se posicionou, já virou pra poder atacar em você novamente. Atacá-lo. Um tá com a garra e outro tá com a espada, né? Uhum. Então, o primeiro vai atacar com a espada. Doze. Pega? Não. É quinze. Caraca, meu irmão. Então, vai o cara da garra agora. Ai, carai. Já pulei pro lado. Treze. Também não. De novo? De novo? Nossa, esse bicho tá muito chato. Esse bicho tá muito chato. É o Tânica. Caraca, esse bicho tá muito chato. Beleza. Agora, Caliv. Caliv, qual é a situação mesmo? Cada um tá com um, né? Os dois estão brigando com criaturas que estão com espada. Primeiro ataque. Caliv. Não pega, né? Você é quinze. Não. Isso. Agora você já tá com bônus de estresa, caso você tenha. E, uh... Elinui. Que já está dentro do ataque do combate também. Opa. Pegou? Pegou. Você fez. Então, vamos lá. Rolou o dano da espada. Um. Um. Três de dano. Boa. Tomou a espadada. Agora sim, pela primeira vez. Caliv. Faça a sua ação. Vamos lá. É... Eu consigo identificar que eles são mortos-vivos mesmo? Consegue e eles não são mortos-vivos. Tá. Eles não são mortos-vivos. Não, não são mortos-vivos. Não vai expulsar o morto-vivo. É. Ó, tá entrando uma luz solar ali que chega... Quebrou aqui meu chroma aqui. Certo, e aí? Ah... Eles não são mortos-vivos, cara. É, eu vou tentar... Vou tentar atacar esse que tá me atacando. Então, manda. Vou usar minha massa pra dar no crânio dele. Ahn... Vamos lá. Usa modificador de força pra... Usa modificador de força no dano. No ataque e no dano. Pergunta, não tem... Não tem ataque de oportunidade, certo? Não tem ataque de oportunidade. Não tem ataque de oportunidade. Não tem ataque de oportunidade. Certo. Então, RPG for Brazilian. Muito obrigado pelo follow aqui no Twitch. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vai lá. Diga aí de novo. É... Força 14 e me dá um de bônus? Força 14 e te dá um de bônus. Não. Um não. É dois? É dois. São dois de bônus. São dois. 10, 10, 10, 0, 12, 13, 1, 14, 15, 2. Isso. Isso aí. Que você deve ter uns... Mais três, né? Pra acertar. Mas na ficha, na ficha, acho que já tá mostrando já o seu ataque com bônus e o dano também com bônus já contado. É. É mais três. Naquela fichinha lá do... Do... Ficou uma foto bonitinha lá do personagem. É, ele vai ter um deles mais três pra acertar, né? Então pronto, é isso aí. É isso aí. Você já considera todos os bônus de tudo? Já tá considerando todos os bônus aí. Ah, então eu preciso... Já reti, já. Bom, então foi um sete, na verdade, não um nóis. Um sete, cara? Putz. Então você pega a sua massa, tenta acertar a criatura que tá na sua frente, mas... Errou. 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 Próximo é o... Vou minimizar isso aqui, que isso aqui não vai pra galera. Eleanui, faça a sua primeira ação. Eleanui tava olhando ali pras estrelas ali, admirando. De repente ela só vê um barulho, quando ela vê aquela criatura caindo no chão, na frente do Dumbo, aquele barulho, ele pulando. E quando ela olha pro lado, cara, a criatura acerta ela. Ela só olha pro Dumbo e fala, estamos em menor número, vamos reagrupar. Ela já vira, corre, com arco na mão. Enquanto ela tá correndo, ela vê que tem uma criatura atacando a Calife. E ela tenta acertar... Ela faz o movimento dela, para e tenta acertar as costas do... Da criatura que tá de combate com a Calife. Beleza, vai. Então você se afastou daqui a tacou em você e tá ajudando a Calife. Beleza. O cara está se redimindo, vejam só vocês. Beleza, acerto crítico. Temos o primeiro acerto crítico. Finalmente. Então tá, regras de acerto crítico aqui do Roll20, você vai rolar um D6 e a gente vai dizer o que acontece. Felizmente o vento e a flecha acerta na Calife. Seis. Vem aí. Crítico do crítico. Crítico do crítico. Caraca, agora alguém resolveu começar a jogar, né? Beleza. Tá vendo? Dando dobrado. Narra a sua ação. Aos deuses RPG, rapaz. Vem na hora certa. Então, seguinte, foi isso aí. Ela tava ali, distraída. De repente ela vê aquele barulho. Dumbo pulando. Criatura acerta ela, ela vê que estão em desvantagem. E ela já sai correndo, tirando o arco, puxando. Para, dá aqueles três segundos pra mirar e acerta. Vai na nuca. No que você faz isso, dá aquela virada. Tipo, aqueles três segundos, tipo, meio que o tempo parou. Enquanto você ainda está deslizando no piso de madeira, você solta a flecha. A flecha atravessa a cabeça da criatura que cai imóvel no chão. Boa. Aí sim. Boa. Hit, hit, kill. Nossa, lindo. Hit, kill. Sniper, rapaz. Sniper, sniper. O Calívio assustado com essa cena já grita, muito obrigado. É nóis, bro, mano. Caldunk. Você quebrou e aí tive a melhor ideia do mundo. Daqui a pouco os criaturas aparecem atrás de você. Tipo, você fez um buraco aqui. Não atrás, mas tipo, meio que na lateral. Elas já aparecem de novo enfrentando você. E aí, o que é que você vai fazer? Perdão, cortou, cara, pra mim. Pode repetir, por favor. É a sua vez. As criaturas, você quebrou o chão. As criaturas caíram no mar e você, tipo, já meio que estava comemorando. Quando você viu as criaturas nadando com uma destreza inacreditável, pulando no céu e aparecendo ao seu lado de novo. O que você vai fazer? Eu vou swingar meu machado nela, cara. E... Um D20 mais 4, tá? Pra acertar. Beleza. 14. Beleza, vai. Acerta. Boa. Meu dano é... 2 D6 mais 2, tá? Beleza. Oito. Beleza. Beleza. Você vê... Uma das criaturas... Tipo, as duas criaturas pulam e aparecem pra você de forma ameaçadora de novo. Você já vira, faz uma cara de desprezo. Derruba. Tipo, decepa a perna de uma das criaturas que já cai no chão também sem muita reação. Deixa eu só organizar aqui. São seis criaturas, né? Eram. Eram, né? 5... 5... 3... Tipo, a coloração meio que normal, só que já com... Não tão normal assim. Tava meio que mudando a coloração pra ficar uma coisa um pouco mais escura e... Tipo, aquele vermelho... Tipo, já meio que... Passando pro escuro. Cê tacou? Eu pego a minha mão, passo na lâmina do meu machado e passo na minha cara e olho pro outro pirata. Caraca, meu irmão. Será que você tá me amando? Tá no bárbaro aí? Ah, eu acho que... Então, deixa eu só recapitular aqui. Kaib derrubou um agora, causou oito de dano e... O... O Enderson também derrubou um... Um crítico. Certo? Pronto, beleza. Aqui tá ok. Tá, então vamos... Espero que eu não morri venenado. Turno 3. Dungu, sua vez. Bom, beleza. Eu vou aproveitar que eu já saí... Dei aquelas duas esquivadas, eu quero fazer o seguinte. Eu quero... Me diz aí se eu consigo rapidamente dar uma batida de olhada, assim, ver se eu consigo escalar em algum lugar, subir. Um caixote mais alto, alguma coisa. Joga... Vai, vai. Rola um D6 pra tirar um ou dois. Um D6 pra tirar um ou dois, né? Então vamos lá. Opa. Beleza, você encontra um desses carretéis, vocês veem, tipo, montado, assim, uma pilha de carretéis que te dá uma certa altura, caso você consiga escalar. Escalar, né? Então eu vou fazer isso aí. Você tem a perícia de escalar. Isso, exatamente. Como é que funciona agora? Porque se eu... A perícia de escalar... Isso. Você tem que rolar... É 81%? É. Então pronto, você vai rolar um D100, barra R1 D100. E tem que tirar 81 ou menos. Caralho. Caralho. Caralho, eu criei todo desse lado. Caralho, né? Qual que é a chance disso, né? O que você quer fazer depois disso, filho? Eu quero fazer o seguinte, cara. Eu quero sair correndo e subir. E essa aí vai ser a minha ação de movimento, certo? Positivo. E eu vou estar perto de alguma das criaturas pra poder atacar. Eu quero pular em cima dela já com um ataque crítico. Se for possível. Faz um movimento só, cara. Pula na parede, dá um impulso e volta nela. Lá. Tá, vamos fazer o seguinte. Você pega com toda a sua destreza... Ele gritou no D100. Ele merece. Velho, você sai flutuando em cima dessas... Vai encontrando meios de se movimentar pelos caixotes. Tipo Matrix, cara. Você vai subindo pelos caixotes. Você vai dar em Mind Tricks. Meio que em câmera lenta. Vai subindo. Você chega numa altura inacreditável. E pula em cima de uma dessas... De uma dessas criaturas com a daga já assim. Pra você dar uma facada inacreditável. Você vai rolar um D20 com seu bônus de 3 a mais 4. D20, meu bônus de 3 a mais 4. Então, D20 mais 7. Caraca, meu irmão. Porra, o cara mandou um Matrix aí loucaço. E aí? Nossa, velho. E esse agora? E esse agora? O que é isso? E esse agora, velho? Tira uns 20, velho. Olha pra porra, bicho. O que é que eu tô fazendo, velho? Agora que eu faço a chance de que ele tá mudando de 100, você vai mudar dos 20. Posso narrar? Posso narrar? Peraí, antes rola um D6. Pra ver o que esse crítico vai fornecer para nós. Só falta tirar um 6 agora. Não era bom demais essa verdade, né? Tudo bem, tudo bem. Vai ser um dano dobrado. Vai, narra aí, cara. É um dano dobrado. Beleza, então eu vou subir. No que eu conseguir subir, eu já vou pular com a daguinha cravada na nuca. aonde pegar na cabeça dela, assim, ó. Já caindo em cima, ficar agarrado nela. Puff, tá ligado? É isso que eu quero fazer. Caraca, meu irmão. Rola o dano. Meu dano é... Fiz uma lobotomia no bicho. Como é que vai ser o caprado dano agora? É dano dobrado, né? Então é 2D4. 2D4 mais 2, né? É, não. 2D4... Não, não. Ó, eu acho que o dano dobrado funciona melhor. Você pode escolher rolar 2D4. Como é que é o dano dobrado? Meu dano é 1D4. É 1D4. 1D4 vezes 2. Bota o asterisco. É normal, né? É. Bota 1D4 asterisco. 2. 1D4 vezes 2, né? Isso. Ó, é. Barra R, espaço. 1D4 asterisco. 2. Peraí, peraí. Ah. Tá bom. Pronto, 4. Beleza, você desce. Bom, você desce. Você tá descendo, mirando, acerta aqui, meio que na jugular, puxa, esvai o sangue da criatura e ela cai, meio que imóvel e o sangue lá esvaindo. E ela, assim, meio que se der batendo lá no chão. Beleza. Vou dar um pulinho pra trás e encerro. Beleza, criaturas. Deixa eu só marcar aqui. Agora sim, o cenário de batalha é do jeito que eu gosto. Quando ele vê o sangue espirrando. Cheio de sangue. É, eu também gosto assim. Beleza. Dungo, você pegou, fez todo aquele movimento. Na hora que você tirou a faca, desceu no chão, já virou e veio vindo a garra, assim, pra poder te acertar. Caralho. Eu fiz todo esse movimento. A garra é... Agora vai ser... Onze. Onze no acerto. Esse cara tá um satanás. Já sai rolando pro lado de novo. Beleza. Isso. Enquanto isso, o... Caraca, eu tô esquecendo. Galdunck decepou a perna de um. Enquanto o outro vem também de garra na mão. É, garra ou... São dois espadas aí. Se eu realmente não tô lembrando. Mas vai de garra. E... Nossa. Nada. Critou. Eu não acredito nisso. Vai quebrar a mão. Eu não acredito nisso, cara. O que que tá acontecendo? Derrubou a arma. A garra. Vai quebrar a mão. Caraca, meu irmão. Ele caiu na sua frente. Você... Ele tipo... Na hora que você decepou a perna dele. A criatura meio que desequilibrou. Caiu na sua frente. Ataca ela. Ai, ganhei. Um ataque. Um rei dive. Ou eu vou só atacar. Ataca ela, meu irmão. Eu quero fazer um teste de força. Eu solto o meu machado. Pego a cabeça dela. E tento arrancar na mão. Eits, graça. Anãozinho. Bonzinho esse cara. Você vai soltar a sua machada pra poder fazer isso? Beleza, vai lá. Sim. É muita de força, certo? Isso. Dez. Passei. Dez. Você pega, agarra a criatura e começa a puxar a cabeça dela. Mas... Você tá puxando. Existe uma certa resistência ali. Deixa eu ver aqui agora. Eu piso com o meu pé e puxo de uma vez. Posso fazer um teste de força pra arrancar? Vai. Faz mais um aí, vá. Vamos ver se aí você consegue arrancar. Tchau. Tá, velho. Você arranca a cabeça da criatura. Joga no chão. Que bicho é brutal, meu irmão. Eita, porra, velho. Beleza. Tá, ainda são as criaturas, né? Então, deixa eu só atualizar aqui. Galdun que já matou dois. O... Agora o Dungo. Dungo, você gravou em uma. A outra ali já atacou você, na verdade, não. Beleza. Já atacou. Já atacou. Então, agora são as duas criaturas. Uma que tá contra o Kaliv. E a outra que está contra a... Elenui. As duas estão portando espadas. Ah, não. Uma... Uma que tava comigo, eu corri. E a que tava com o Kaliv. Ah, aí você derrubou. Putz. Então só falta um agora. Aliás, não. Já foram quatro. Beleza. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Ah, jogar um negocinho lá. Não, não. Não é nem isso. Não é nem isso. Na hora que o... Cara, que brutal. Na hora que o... 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 Arranca a cabeça da outra criatura e joga no chão. Vocês percebem. Todos vocês. Percebem um movimento muito maior. Vocês veem... Meio que... As silhuetas no meio da bruma. Várias outras criaturas se movimentando. E aí, aos poucos, vocês começam a ouvir os tibuns. As criaturas... Umas saindo de trás das caixas. Outras saindo do próprio barco. Se jogando pra dentro das águas. Dos mares. As criaturas que estavam com vocês. Meio que perceberam que ia dar ruim. E... Pularam com aquela destreza do Waterworld. Do... Esqueci o nome da toa, velho. Porra. Kevin Costner. Do Kevin Costner. Kevin Costner. E eles mergulham e saem nadando. Fugiram? Todas elas fugiram. Nossa. Puta merda. A gente tá em combate ou ação livre? Agora vocês já estão em ação livre. Nisso, que elas fogem... O combate já se encerrou, na verdade. Vocês ouvem um barulho alto. De um... Correntes e cadeados... Rolando... Um destrancar de alguma coisa. E um barulho alto de... De madeira sendo arrastada. Os portões da cidade... Se abriram pra vocês. Ah, o portão abriu? O portão da cidade abriu pra vocês. Eu quero pegar a cabeça do bicho que eu arranquei, tá? E... Levar de alguma maneira. Ou anexar ou segurar mesmo. Quero levar comigo pra dentro da cidade. Beleza. Tá, e aí você vai carregar como isso aí? Você vai colocar na sua mochila? É, no momento que eu vejo que as criaturas se afastam, eu pego... Eu agacho, pego ela, grito o que eu falei. Ei, corram pra cidade! Os portões se abriram! Vamos antes que eles voltem! É isso aí. Beleza, então... Assim você o faz. Então vocês entram... Vocês entram... Na cidade. Certo? Deixa eu só... Olhar uma parada aqui que eu estou curioso. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Quem quiser beber uma água agora, né? Depois de um... Eu vou... Um pausa ali pro... Pro banheiro rapidinho. Já vem. Beleza. Dois minutos também, eu vou aproveitar. É, já que tá todo mundo dando intervalo... Vai ser, talvez, que essa aventura seja um pouco mais rápida do que eu imaginei. Vai ser interessante isso. Então, vamos fazer o nosso primeiro intervalozinho de um minuto e meio, dois. Só para banheiro e água. Aguardem aí. Porque essa aventura vai ser um shot, galera. A gente vai jogar todo de uma vez só. Tá bom? Então... Já, já a gente volta.